Música Sarau, quais são seus principais projetos para agora, 2015? Olha, 2015 eu pretendo discutir, inclusive eu fiz uma série, a Comissão Especial de Vereadores, duas situações que são ligadas ao Porto, que são os arrendamentos, os impactos na nossa cidade, desses arrendamentos, dos novas concessões do Porto e a dragagem do canal, que está influenciando no perfil praial da nossa cidade. Isso quer dizer que a nossa praia está se modificando, a ponta da praia não existe mais faixa de areia, o canal 2 tem tido uma incidência muito grande e isso está afetando no cotidiano desse espaço na nossa cidade. Então são discussões que eu quero trazer à Câmara Municipal, juntamente com outras discussões também que estão em curso, que é código de postura e lei de uso e ocupação do solo. São projetos que estão sendo idealizados e influenciam diretamente na vida do cidadão. Então eu quero trazer essas discussões à Câmara Municipal e convoco a todos os munícipes para participar em conjunto do entendimento do que está acontecendo. Obrigado. 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 Obrigado.